Quem me vê assim cantando Não conhece minha história Não sabe das noites Vem claro pra cantar agora Noite chorando Noite gemendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Eita Deus maravilhoso Bom dia povo de Deus Deus abençoe sua vida Sua família Deus realize Coisas tremendas na sua vida Minha pretinha Pastora Jossanete A paz do Senhor A paz do Senhor Pastor A paz do Senhor O povo de Deus Família Pão da Vida Segunda-feira né Segunda-feira dia 6 É sim 6 de junho Eu já começo assim Você também É Pastora 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 o pessoal Estava perguntando Desculpe lhe atrapalhar O pessoal estava perguntando Quando a gente estiver em Jerusalém Israel Como é que vai ser a oração Da manhã Eu creio que na terra santa Tem que fazer de lá né Vamos fazer de lá Em nome de Jesus Se Deus quiser Compartilhar com vocês De lá É Jerusalém Porque é assim meus amados A gente vai fazer algumas Na terra santa Você anda o dia todo né amor Anda o dia todo Visitando os lugares Onde Jesus operou Os milagres Maravilhos né Especialmente a nossa caravana Nos pastos de Jesus Que ela vai Priorizar exatamente Os lugares onde Jesus andou Então o que é que acontece Lá Quando for a noite Na maioria das noites A gente vai ter tempo Para Descansar um pouco E pode acordar cedo E fazer Às seis da manhã A oração da manhã Aqui direto de Jerusalém Imagina aí Vai ser benção Estou sonhando Estou sonhando com isso Se antes do café Conversar com vocês Conversar com Jesus É E agradecer A ele Por mais um dia Então vamos orando Vamos clamando Agradecendo Esses momentos Que Deus vai nos proporcionar É Nós vamos poder Compartilhar com essa família Nós vamos ter momentos lá Que o Marco Antônio Que estava cantando aí Vai estar conosco lá Vai ter momentos Em que o Marco Antônio Vai estar com outro Marco Antônio cantor Cantando com a gente lá E a gente vai Tentar passar Nenhuma condenação É Não Esse daí é do Não é do Marco Antônio não? Não Mas ele canta também É Nenhuma condenação há De outro cantor Mas ele canta também Ele canta Ele canta Porque sabe cantar Né? Bom, mas vamos trazer a mensagem Não vai ficar muito corrido Vai ficar muito grande Nós vamos falar hoje Sobre aquilo que gera Expectativa Coração No coração do crente Aquela esperança Que Deus realiza Em nossos corações Vamos entrar na mensagem Agora Porque Deus tem uma palavra Para a sua vida Nessa manhã Primeiro nós queremos pedir Que você se inscreva No canal Deixe o seu pedido De oração Nos comentários Viu? Para a gente Orar por você Na Terra Santa A gente está indo Esta semana Para Israel E vamos levar Os seus pedidos De oração Para orar por você Em todos os lugares Onde Jesus Operou milagres E maravilhas Amém A palavra de hoje Vai falar sobre Quando nós Temos esperança Nossa verdadeira esperança Sabemos que está em Deus Ele promete Nos abençoar E nos dá A vida eterna Essa é uma esperança Tremenda A esperança da salvação Deus Ele não mente Por isso Podemos esperar nele Esperar É confiar No que ainda Não veio Muitas vezes Colocamos nossa esperança Em coisas erradas No dinheiro Por exemplo No emprego Nas pessoas Em nossa capacidade Todas essas coisas Podem falhar Mas Deus Ah, Deus nunca falha Aleluia Ter esperança em Deus É colocar nossa esperança Na pessoa certa A esperança Produz bons efeitos Na vida Se vivemos com confiança O medo Ele vai diminuir Crescemos na perseverança E somos mais alegres Quando pomos a nossa confiança Em nosso Deus Aleluia Vamos ver aqui O que diz Jeremias 29,11 Porque sou eu que conheço Os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar danos Planos de dar a vocês Esperança E um futuro E um futuro abençoado No nome de Jesus Glória a Deus Amado Olha aqui o que diz Sobre a alma triste Salmo 42,11 Porque você está assim Tão triste Oh minha alma Porque está assim Tão perturbada Dentro de mim Põe a sua esperança Em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador E o meu Deus Glória a Deus Você que está aí triste Está aí abatido Põe a sua esperança Em Deus Porque aquele que tem Deus Como seu ajudador É feliz Veja o Salmo 146 Versículo 5 Que palavra abençoada Como é feliz Aquele cujo auxílio É o Deus de Jacob Cuja esperança Cuja esperança está no Senhor No seu Deus Aleluia Eu sei que Essa oração da manhã Todos os dias Ela vai ao encontro De muitos corações Tristes Abatidos Pessoas que estão cansadas Pessoas que estão cansadas Pessoas que têm lutado Têm procurado Todas as formas Para vencer Pessoas que têm encontrado Ao longo da sua vida Muitos obstáculos Pela frente A gente sabe Como é que é isso É por isso que hoje A gente resolveu Falar sobre esperança Sobre a palavra de Deus Sobre as coisas de Deus Para nossas vidas Para nos encher De alegria Porque isso nos enche de alegria Olha o que diz Em Romanos 15 Versículo 13 Que o Deus da esperança Os encha de toda alegria E paz Por sua confiança nele Para que vocês transbordem De esperança Pelo poder Do Espírito Santo Glória a Jesus Cristo Amados Uma das coisas que nós Temos às vezes Em nosso coração É dúvidas Com relação ao amor De outra pessoa É verdade Às vezes a gente pensa Será que me ama mesmo Né Por exemplo Um casal Se um dos cônjuges Por um motivo Ou por outro Esfriar na relação O outro já vai ficar pensando Será que deixou de me amar? Será que ainda me ama? Né A gente sabe Que a maioria dos casais Vive momentos de crise E nessas crises O que mais vem A lembrança São os momentos Que viveram juntos Os primeiros momentos O namoro Né O noivado Casamento Os primeiros Os primeiros dias Semanas ou meses Até anos de casamento Onde tudo Onde tudo era tão maravilhoso E agora tudo parece Tão difícil Mas por que Que eu estou citando Isso aqui nessa mensagem? É para que você saiba Que o amor verdadeiro O único amor Que você nunca vai ter dúvida dele É o amor de Deus É o amor de Deus Por você E esse Deus Ele é o Deus Que restaura O seu casamento Ele é o Deus Que faz renascer Nos corações Que estão abalados Pela convivência Por uma série de coisas Ele vai fazer você Novamente Voltar a sonhar Voltar a ter fé Que esse relacionamento Vai se refazer Eu estou falando Para pessoas Que estão com relacionamento Abalado Para que sintam O poder de Deus Em suas vidas E vivam a alegria Da restauração Do Senhor Em suas vidas 1 Pedro Capítulo 1 Versículo 3 Bendito seja o Deus E Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Conforme a sua Grande misericórdia Ele nos regenerou Para uma esperança Viva Por meio da Ressurreição De Jesus Cristo Dentro dos mortos A palavra aqui Está dizendo Que Deus Restaurou a vida Jesus Jesus não morreu Na cruz Mas no terceiro dia Não ressuscitou Então Deus Restaurou a vida Deus restaurou A vida de Lázaro Quando Jesus disse Lázaro Vem para fora Isso é para nos Mostrar que o nosso Deus É o Deus Que restaura É o Deus Que faz a Restauração É o Deus Que faz a Restituição É o Deus É o Deus É o Deus Que nos visita Naquilo que nós Mais sofremos E que vai gerar Em nosso coração A alegria De sermos Restaurados Por Ele Então nesta manhã Nesta mensagem Nós estamos dizendo Nós estamos dizendo Nós estamos dizendo Para você Que está passando Por um processo Difícil Às vezes Algo que você Nem acredita mais Que possa se restaurar O seu casamento Né A situação Econômica A saúde Né Quantas pessoas Estão com a saúde De a balada E sentem-se Sabe Como se já fosse Os seus dias finais Os seus momentos finais Mas o nosso Deus É Deus De restauração O nosso Deus É Deus Que refaz A nossa saúde Devolve O nosso vigor A palavra de Deus Diz em Isaías 40 Aqueles que confiam No Senhor Renovarão Suas forças Voarão com asas Como águia Caminharão E não se fadigarão Aleluia Nós vamos orar agora E vamos falar Com Deus restituidor Com Deus restaurador Falar sobre isso Sobre a esperança Que nós temos Nesse Deus tremendo Nesse Deus Que pode todas as coisas Chegou a hora Da nossa oração Peço a você Que ore comigo E a pastora Jossanete Agora Pois nós vamos fazer Um clamor Aqui agora A Deus E nesse clamor Os nossos corações Estão voltados Para Deus Sim Para dizer Senhor Nosso Deus E nosso Pai Pai querido Deus amado Os nossos olhos Estão postos Em Ti O Senhor É nossa esperança Deus Nós esperamos Em Ti Porque sabemos Do amor Que o Senhor Tem por cada um De nós Paizinho querido Deus amado Pedimos a Tua Direção Pedimos Pai Que o Senhor Possa Deus Trazer Os nossos Corações Alegria De viver Nunca nos deixe Sozinhos Deus Nunca nos desampare Pois a Tua Palavra Diz Ainda que Teu Pai E Tua Mãe Te abandone Eu não Te abandonarei Pai O que importa Para nós É a presença Do Teu Santo Espírito É Teu Santo Espírito Agindo em nossas vidas É Teu Santo Espírito Direcionando Nossas vidas Nós queremos Nesta manhã Fazer a oração A oração De Davi No Salmo 51 Quando ele disse Deus pode tirar Tudo de mim Só não retires O Teu Santo Espírito Porque não sei Viver sem Ele A oração De Moisés No capítulo 33 De Êxodo Quando ele disse Senhor A nossa frente Não nos faça Sair daqui Nós não podemos Caminhar sem a Tua presença Deus Não podemos caminhar Sem o Teu olhar Misericordioso Sem a Tua voz A nos acalmar A nos mostrar Os caminhos A serem seguidos Oh Paisinho Querido Deus amado Abençoa todos Os Teus filhos Que estão conosco Agora Deus Teus filhos amados Que nos acompanham Nesta oração Da manhã Senhor Que todos Que compartilham Esta oração Sejam abençoados Todos recompensados Todos que são inscritos No canal Pai Abençoa Deus Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que com amor No coração Mantenham a Tua obra Avançando Derrama Do Teu Santo Espírito Sobre as suas vidas Abre as portas Para abençoar Todos que querem Abençoar esta obra Abençoa Pai Querido A nossa viagem A Israel A todos os irmãos E irmãs Que vão estar conosco As 60 pessoas Que vão estar conosco Na caravana Nos passos De Jesus Nós queremos Pai querido Percorrer os passos Do Teu Filho Amado Jesus Está nos lugares Onde Ele operou Milagres e maravilhas E nós queremos Deus Que o Senhor Faça isso Senhor Encha todos Da Tua presença Dê a todos A alegria Deus De viver Esses momentos Maravilhosos Cuidando dos nossos Entes queridos Dos nossos irmãos Das pessoas Que amamos Enquanto estamos Nesta viagem Pai Abençoa todas As famílias Que estão aqui Nos acompanhando É o que pedimos Meu Deus E agradecemos No Santo E poderoso Nome De Jesus Cristo Amém Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Pega aí ovelhinha Aí amor Ovelhinha linda Ovelhinha com cala De leão Bota aí Sua mãozinha Naquela ali amor Olha aí Ovelhinha Um beijo Das nossas Ovelhinhas queridas Você meu amado Irmão Minha amada irmã Receba o nosso abraço Você está Onde é menino Aqui Ovelhinha Eu estou Descontente de você Receba o nosso abraço Nosso carinho Muito obrigado Uma segunda-feira Abençoada Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tem o culto no ar Onde vamos glorificar O nome do Senhor No culto maravilhoso Beijo Nas nossas Ovelhinhas queridas Fica na paz Bom dia Bom dia Bom dia Compartilha aí Se inscreva no canal aqui Marque o sininho Para receber as notificações Deus abençoe a todos Pode pegar amor Deus abençoe a todos No nome de Jesus No nome de Jesus Beijo Bom dia Bom dia Boa noite 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 Legenda por Sônia Ruberti